Vou ter que encostar aqui, ó. Calma aí, calma aí, segura aí. A parte vai botar a biqueira. Eu trago um poste da mangueira que quebrou. Olha, deixa a vida aqui levar um peão campeiro. Não vem? Vai. Não vai, não vai ainda, cara. Meu Deus do céu, aí complicou minha vida. Vou voltar ali, ó. Vou voltar na curva anterior, galera. Vou ter que andar um trechinho de ré. Agora, agora complicou minha vida. Agora complicou minha vida legal, hein. Fico manobrar bonito. Tu vai dar uma sovada nas cargas. Arrugar o pão e limpar bem a estrevaria. Esse é carreta, não tá goteirando a torna. Espeta um rimo pra comer de meio-dia. Detarde, buscador, vem. Ah, não, vai ser fácil. Vou ter que voltar sim. Vai, meu querido, vai, vai. Vai que vai dar, vai que vai dar. Vai que vai dar. Chama na pressão. Segura, ó. Não vem, cara, tá louco? Campeão, nada. Já segue camperiando. Que imundiciada. Enxerga o cavalo e ela já sai disparando. Calma aí, galerinha. Vou encostar aqui. Quem sabe o cara passa agora, hein. Nossa, se passar vai ser... Unbelievable. Ai, quase caí. Vem, meu querido. Ai, vem, cara. Por favor, cara. Por favor, por favor, cara. Vem. Meu Deus do céu. Se passar, galera. GG, galera. Oh, não, não, não. Oh, mereceu, hein. Meu Deus do céu. Se inscreva no canal. 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 Go to the Wains in the back there. Oh, I can see the Wains playing in the back. They're playing a wee game of Ludo. Look at that. They're playing a wee game of Ludo. You know Ludo? Is that what it's called? You know, it's got the wee dice thing in the middle. You press it, it clicks and it... You know, they're actually shouldn't be in the back. It's actually dangerous. They could get killed. So what I'm gonna do is I'm gonna give him a wee nudge. Just a wee fright. I'm not gonna... You know, just a wee fright. I'll done. Oh, fuck. Shit. Oh my god, where is it? It's there, there. It's there, there. Oh my god. I just meant to give him a wee nudge. Oh, no, pal. They went flying there, there. Look. Look. They're there. Oh god. I just wanted him... I just wanted to give him a wee nudge. You know, so that they went like that. Oh god, that was close to that. Listen, I'm gonna stop the motor. Yous are coming to the motor for the caravan. That was close. Oh my god. I'd like to... It would be silly for me to say I hope they're alright because I did see the blood up the... up the windies. You know, they looked like... They looked like they'd been put in a big fucking microwave and they just went like, splat. I got a filter here, boy. E aí Então aqui é 30 graus por causa de vaga no ar. E a f... Oh, damn. Filho que do j... F... Oh, damn. Three generations of a family were wiped out in a horrific crash on the M8 today. A number of new cars were wiped out. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL